E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Esse vídeo vai pra todos os nossos canais, tanto o canal de Finanças e Investimentos, quanto o canal de Informática. Siga a gente, cada vídeo vai ter seus detalhes aqui e ali, mas seria interessante você seguir. Pessoal, tá usando o nosso e-mail secundário, o nosso e-mail de trabalho, então dá pra revelar algumas informações, que eu queria falar pra vocês o seguinte. A gente compra cursos na Hotmart sem saber, muitas vezes, que esses cursos, eles são assinaturas, né? Enquanto tem curso que há de eterno, tem curso que é assinatura, tá ligado? E aí a assinatura tá automática, e eu não sabia. Eu comprei um curso do Calistrinha Brasil, foi um curso que eu trabalhei com ele, basicamente assim, um mês. E depois eu não consegui mais trabalhar com ele, porque eu não tive tempo, outras coisas aconteceram. Rolou um ano. Aí eu recebi um e-mail esses dias, de que ele ia vencer. E eu nem me liguei. Por quê, pessoal? O que aconteceu? E aí, pessoal, o que que acontece? Como ele não tava, eu não lembrava em que e-mail estava, ele não estava vinculado ao e-mail que eu uso todos os cursos, estava vinculado ao nosso e-mail do antigo canal de suplementos, e agora vinculado ao novo canal de estilo de vida, alimentação, exercícios, dieta e suplementos. Eu deixei rolar. Aí ele passou, e eu comprei o curso a 500 reais, mas não veio nada no cartão. Depois, passados dois dias, a 700 reais. Né? Ainda paguei mais caro. Vou tentar cancelar. Não dá, porque você só pode cancelar na primeira assinatura. Pide o reembolso. Na segunda, não pode mais. Sabe o que que eu tenho vontade de fazer? Estornar no cartão. Só que é pelo C6 Bank. Se fosse a caixa, a caixa em dois, no estalar de dedo, você consegue. O C6 Bank, tudo é mais chato, adiantamento de parcela é mais chato, estorno também, tô vendo que não é um negócio fácil, vou fazer vídeo das entradas. Então assim, ô C6 Carbon, nem C6 Carbon, C6 Platinum, hein? Brincadeira em C6. Mas então, galera. E aí, o que que você consegue fazer? Você pode, pelo menos, cancelar a recorrência da assinatura. E é isso que eu vou mostrar hoje. Pra quem passou o mesmo apuro que eu deixei nos comentários, eu recomendo que você tente, com a operadora do cartão, cancelar o estorno. Pô, você nem usou essa porcaria, meu. Cancelar o estorno. Tipo assim, estornar. Alguns cartões é mais fácil, outros é mais difícil. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí, com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia. Também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos. Todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia a dia, pra sua meia, sua cueca, tudo. Seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia a dia. Com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá, de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera. Não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria pra eu trazer mais vídeos no canal. Valeu! Não reconheci a compra, mas isso dá mó BO. Vou ter que assumir esse BO mesmo, foi em 12 vezes, pelo menos, e tentar ver o curso agora que eu tenho mais tempo. Voltei a treinar, tento enfiar uma calisterinha no meu toba junto. Mas eu vou ensinar pra vocês como cancelar a recorrência da assinatura. É o que eles dão no chat. Você escolhe uma das suas compras, vem mostrar detalhes, procura o teu contrato mais recente, vai na setinha pra baixo, deixa eu ver se eu vim certo. Então, vamos lá. Mostrar detalhes. Beleza. Nenhuma pendência. Setinha pra baixo. Aqui ele não tá dando nenhuma pendência. Cadê a parte lá de pagamentos? Pessoal, o que que vai acontecer? Você vai aqui mesmo. Aí nessa tela, vai ter uma opção de configurar pagamento. Na minha sumiu, porque eu já cancelei. Mas você vai ter aqui, escolhe o produto, como o próprio chat tá mostrando. Escolhe o produto, clique no ícone configurar pagamento, e em seguida, cancelar a assinatura. Então, aqui ó, você vai escolher o produto, tá? Ó, minhas compras. Vai escolher o produto. Aqui você arquiva. Não tem porque arquivar. Acessar, você já vai acessar direto. Olha, até mostra que foi cancelado aqui, ó. Clica no produto. Ele fala pra clicar no produto, mas é mostrar detalhes. Você vai mostrar detalhes. Tem aqui toda a tua assinatura bonitinha. É que tem um histórico de transações, e nela, você tem configurar pagamento. Quando você configurar pagamento, você vem aqui, vai ter a opção de cancelar a assinatura. Vai ter... Apareceu o final do cartão, mas não pega nada. Vai ter a opção de cancelar a assinatura. Aí você cancela. Volta. Ele vai voltar pra essa tela, e depois você dá um F5. Volta aqui de novo. Cancelado pelo cliente, tá, galera? Mas pode confiar. E aí, o que que acontece? Você continua tendo acesso ao curso até o próximo vencimento. Eu fiz agora em 2024, até julho de 2025. Eu vou ter acesso, depois não vai renovar mais. Menos mal. Vou tentar aproveitar esse ano, fazer os exercícios, e tentar fazer uma flag humana na calisteria. Bem, pessoal, é isso. Essa é a forma de cancelar produtos pela Hotmart. Eu também tô com uma renovação automática na Qify, no curso do... do Dicas do Daniel, mas esse é legal pra blog, pra um monte de coisa, esse eu vou manter. Gostou do vídeo? Se inscreva nos nossos canais, seja na Turma de TI, no Hub Tecnologia e Negócios, ou aqui no canal da Matemática Financeira. Ajuda a gente, trazendo sempre conteúdo pra vocês. Valeu, até a próxima. Fala, pessoal, beleza? Somos o canal Turma de TI. Esse canal que há cinco anos traz para vocês conhecimentos de tecnologia, hardware, software, aulas de Excel, aulas de Word, aulas de Word e Excel pra concurso público. Já falamos de boneco, já falamos... já fizemos piada, já falamos de várias outras coisas aqui no canal, inclusive material esportivo. Tomamos strike, isso já deve ter zoado o nosso algoritmo. Somos um canal de 11 mil inscritos com visualizações arra... pífias. Mas estamos aí, né? Estamos aí na atividade, trazendo pra vocês conhecimento, sendo criticados por alguns vídeos, tomando elogios por outros. mas é isso aí. E a gente ainda continuando fazendo vídeo que... o algoritmo não gosta muito porque foge um pouco do canal, mas o desse é por uma boa causa, você vai concordar comigo. Eu vou tentar adaptá-lo porque é um site, é site de tecnologia. Vou tentar adaptá-lo ao canal. Pessoal, aqui no canal, se inscreve, deixa teu like, ajuda a gente por um lado ou por outro. A intenção do canal é ajudar, é trazer pra vocês, compartilhar a experiência, acerto o erro. Tá na mão de vocês também, pessoal. Galera, apesar que não é como o cara lá do Ferramentas Blog fala, não vai adiantar eu ficar implorando pra vocês alguma coisa. É vocês quererem, nesse caso, que é um vídeo de generosidade, de bom samaritanismo, de ajuda ao próximo nesses momentos difíceis, acredito que isso mexe com o coraçãozinho de pedra de vocês. Agora, nos meus outros conteúdos, pessoal, vai depender do que vocês gostarem ou não. Pessoal, o site do Brasil Sem Fome, o nosso canal já mostrou, ao longo de alguns vídeos, o projeto Plug, que é um projeto muito legal, que compartilha tecnologia com quem não tem, que eles fazem vaquinha pra manutenção, fazem vaquinha pra comprar celular, e pediam doações de você que tinha seu celular velho, não usava mais, mas em bom estado, seu notebook, doa pra quem não tem. Velho no sentido de já usado, mas nunca dê lixo pros outros, tá, galera? E o projeto Plug é bem legal, procura aí no canal que tem. Eu não fiz um vídeo só pra ele, eu coloquei ele como inserção em alguns vídeos, e hoje é o site do Brasil Sem Fome. Pessoal, vamos ajudar, vamos doar, brasilsemfome.org.br, estamos num momento difícil, eu faço doações pra AACD, fiz doação pro Médicos Sem Fronteiras, esse mês vou fazer pro Brasil Sem Fome. Cara, se você é evangélico, católico, se você é dizimista, pega a parte do deudízimo e coloca aqui, se você ajuda com cesta básica, ajuda as pessoas, estende tua mão ao próximo nesse momento difícil, a gente viu a alegria das pessoas aí, vê em toda hora a reportagem de pessoal que tá pegando uma armita, que tá sem comer, que tá indo lá no bandejão, gente, pelo amor de Deus, dá uma força, passa no site, passa na AACD, passa no Médicos Sem Fronteiras, passa no Projeto Plug, passa aqui, eu sei que tá difícil pra todo mundo, mas se você tem um pouquinho de condição, compartilha, tá? BrasilSemFome.org.br, doe agora, você tem as suas opções de doação por cartão de crédito, por Paypal, tá? Você tem esses valores pra doar, pode doar outro valor, coloca aí, faz a tua doação, você faz os cadastros aqui, depois é só seguir, eles, não sei se aqui é igual, eles não gostam muito de que doe por boleto, porque no boleto você acaba tendo que, eles tem que deixar uma partezinha, mas enfim, gente, doa como você puder, mas doa, é uma ajuda bem legal, nós da turma de TI vamos doar sim, e não só na turma de TI como no Hub, como no turma dos suplementos, a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos, pra não ficar igual em todos os canais, em um a gente vai falar de ACD, no outro a gente vai falar de Brasil Sem Fome, no outro a gente vai falar de Projeto Plug, e é isso aí, são os nossos canais fazendo sua parte e disseminando esse conhecimento, esse conhecimento do bem, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, ajuda o Brasil Sem Fome, galera, valeu!